Fala galera, Oséas Alves na área. Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero trazer no vídeo, para vocês que ainda não conhecem, este é o canal Fute12. Eu quero trazer nesse vídeo aqui, 5 jovens promessas do futebol brasileiro, 5 jovens que atuam aqui no nosso país. Mas que sim, podem fazer muito sucesso no velho continente. Podem jogar em times grandes, times tops da Europa. Eu não duvido de nada, porque tem moleque nessa lista muito bom. Beleza? Então sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Tales Magno, a revelação cruzmaltina. Pessoal, o primeiro jogador, a primeira jovem promessa da nossa lista, é o jovem Tales Magno. O jovem está no Vasco desde 2012. O Tales Magno fez toda a sua base ali no cruzmaltino. Tales Magno é o mais jovem jogador a atuar pela equipe principal do Vasco no século XXI. Na verdade, para falar a verdade com vocês, o Tales Magno, em 2019, já poderia ter sim saído do Vasco da Gama. Isso só não aconteceu porque ele sofreu uma grave lesão, que inclusive fez com que ele ficasse parado muito tempo. Devido a isso, com certeza, ele não foi embora do Vasco. Principais características de Tales Magno. Pessoal, as principais características dele são a habilidade, ele é muito habilidoso, ele tem boa técnica, drible. É um jogador que dribla muito bem, tem muito arranque e muita agilidade. Só que em contrapartida, segundo o site do Footcard, ele é um pouco individualista. Ele quer a bola só para ele. Mas eu acho isso, na minha opinião, que é normal, porque o moleque é jovem, ele quer mostrar trabalho, ele quer mostrar que ele é competente. E eu tenho certeza que isso com o passado, com o passar do tempo, vai melhorar. Ele vai começar a tocar mais a bola, vai começar a ver mais os companheiros em campo e provavelmente se tornará um grande jogador. Vamos falar de dinheiro, isso, muito dinheiro. Porque o Tales Magno tem uma multa avaliada em mais ou menos 200 milhões de reais. Já era esperado, né? Porque para um moleque que parece ter um futuro brilhante, não seria diferente. Segundo o Fox Sports, uma fonte ligada ao Vasco informou que há pelo menos dois clubes europeus interessados no garoto. E que estão, sim, monitorando o garoto mais de perto. Então, eu acho que é só uma questão de tempo esses clubes mostrarem as caras e virem buscar o garoto. Só mais uma coisa, os clubes que eu citei aqui não tiveram seus nomes revelados. Gabriel Veron, a joia palmeirense, é o próximo jogador do nosso vídeo. Pessoal, o Gabriel Veron é um atacante muito habilidoso e tem apenas 18 anos de idade. Mesmo com pouca idade, é uma aposta do futebol palmeirense. É uma aposta no futebol brasileiro e graças ao bom desempenho dele, pelo Palmeiras, vem chamando bastante atenção. Inclusive, atenção europeia. Quando jovem, quando criança, ele jogava em escola particular para ganhar a bolsa de estudos. Para você ver, o moleque era bom de bola. As escolas davam bolsa para ele jogar futsal. Na época, ele jogava futsal. Pessoal, o primeiro clube do Gabriel Veron foi o Santa Cruz, ou Santinha. Foi lá que o Gabriel fez toda a sua base, até ser contratado pelo Palmeiras por empréstimo em 2017. Mas devido ao seu bom desempenho pelo Verdão, em 2018, o Verdão o contratou em definitivo. Devido a sua força física, Gabriel Veron, no passado, chegou até a receber o apelido de Tourinho. Essa é uma das características do atacante palmeirense, do atacante alve-verde. Porque ele é um jogador que, aliás, tem uma habilidade nata. É um jogador muito habilidoso. Ele também tem um preparo físico invejável. É um jogador de muita força física. E devido a isso, ele recebeu este apelido. Mas também, ele é um jogador bastante inteligente dentro de campo. E eu acho que isso é uma característica muito boa. O cara ser inteligente, ele tem que entender qual é a jogada. O que o treinador está pedindo e o que os companheiros querem dele. Isso, para ele, é um ponto bônus. Segundo a Fox Sports, Gabriel Veron já teria recebido propostas de um time inglês. Na verdade, segundo informações, essa proposta foi, na hora, recusada. O Palmeiras não quis saber. Porque, na visão do Palmeiras, o valor que o time estava oferecendo é muito baixo. E o Palmeiras já recusou de imediato. E o time que fez a proposta é o Everton. Que, inclusive, já tem os brasileiros lá. O Bernard. E tem também o Richarlison, o Pombo. Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai acabar indo, sim, para a Europa. Não sei qual seria o patamar de time que ele jogaria. Eu acho que, sim, Everton estaria muito bom para ele. Porque, se ele for bem no Everton, com certeza times maiores vão ficar de olho. Porque já estão de olho nele. Porque ele é um bom jogador. E é um jogador que tem futuro. Beleza? Igor Gomes. O jovem meio campista do São Paulo. Que não gosta muito de comparações. Tem apenas 19 anos de idade. E está no São Paulo, ali, desde 2017. É um jogador meio campista. Que está fazendo muito sucesso. Já teve até passagem pela seleção sub-20 do Brasil. E é um jogador que tem chamado bastante atenção. Igor Silveira Gomes. Ou apenas Igor Gomes. Ele é de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E já foi apelidado até de novo Kaká. Devido às características serem bem parecidas com a do ídolo São Paulino. Que já até se aposentou. Mas, assim, ele não gosta muito dessa comparação. Ele prefere ser comparado a ele mesmo. Claro, ninguém quer ser o outro. Claro que não. Ele é muito fã do belga De Bruyne. O meio campo do Manchester City. O belga. E, atualmente, o Igor Gomes é um dos queridinhos da torcida São Paulina. O meio campo Igor Gomes dispõe de um bom passe. Além de um ótimo passe final. Que é aquele passe que define jogos. Todo bom meio campo tem que ter um ótimo passe final. E é um jogador que chuta bem de média distância. E bate faltas muito bem. Mas, em contrapartida, ainda lhe falta um pouco trabalhar a parte física. Mas, isso aí, com o tempo, tenho certeza que, com o tempo, com o trabalho físico que os times hoje fazem. Que é muito avançado. Ele supera essa parte física dele. Se torna um jogador no padrão, vamos supor, FIFA. Não sei. E também trabalhar um pouco a perna esquerda dele. Que ele não tem habilidade nenhuma com a esquerda. E sempre dizem que os melhores do mundo batem com as duas pernas. Uma de cada vez, claro. Alguém lembra desse bordão aí? Espanha, Europa. Segundo um jornal espanhol, o Real Madrid teria interesse no Igor Gomes. Cara, seria demais para ele ir para o Real Madrid. Só que, assim, se ele for ao Real Madrid, ele não ia chegar e jogar no Real Madrid. A não ser que ele chegasse e arrebentasse e tirasse Modric e tirasse todo mundo da frente. Né? Porque, mas eu não creio. Tem Modric, tem o alemão lá, que eu não consigo lembrar o nome dele agora. Tem Casemiro, que faz essas funções ali. Eu não acredito que ele chegaria e já tomaria o lugar desses caras só se ele fosse fora de série. Ele é bom jogador e tudo, mas ele não é fora de série. Beleza? Mas, outro time também que tem interesse nele é o Ajax. Que, inclusive, recentemente levou o Anthony, também do São Paulo. Que, inclusive, era companheiro do Igor Gomes. E, sim, o Ajax seria, assim, uma ótima vitrine para o Igor Gomes. Porque o Ajax exporta para dentro da Europa mesmo bons jogadores. Jogadores para times muito grandes. Que é o caso do Zagiro Delic, né? Que está jogando na Juventus. Está ali ao lado do Cristiano Ronaldo. Está jogando num time grande da Europa. Um dos maiores da Itália. E, também, o De Jong, né? O De Jong que joga no Barcelona. Está mal? Não. Então, o Ajax está sempre ali disputando a Liga dos Campeões. Inclusive, fez uma Liga dos Campeões irreparável recentemente. Inclusive, com chance de ser campeão e tudo. Mas, futebol, ninguém sabe. É uma coisa imprevisível. Pode falar que ele vai ali, vai lá e acaba indo para outro lugar. Agora, nós falaremos de um zagueiro. A jovem promessa da zaga do Internacional do Rio Grande do Sul. Bruno Fux. O zagueirão de 21 anos de idade. O Bruno Fux, na verdade, foi tão bem na sua passagem. Na sua estreia pelo Internacional. Pelo time titular do Internacional. Que tomou a vaga do Rodrigo Moledo. Natural da cidade de Ponta Grossa, Paraná. Bruno Fux nasceu em 1º de abril de 1999. Criado nas categorias de base do Internacional. Fez sua estreia pelo time principal. Em 2019. Justamente no ano em que ele foi tão bem. E que tomou a vaga do Rodrigo Moledo. Já com muita moral, em 2020, Bruno Fux herdou a camisa 3 do Internacional. A tão querida camisa 3, vestida ali por ídolos como Índio e Figueroa. Tá com moral, moleque, não tá? 1,90 de altura. Fux é um jogador que marca muito forte. Tem ali um ótimo desarme. E é muito bom na bola aérea. Além disso, ele cabeceia muito bem. E também tem um bom passe. Só que, como porém, em contrapartida. Ele é um jogador que às vezes tem um certo excesso de confiança. Isso às vezes pode atrapalhar o jogador. Milan, Ajax, Manchester City e Arsenal. Já demonstraram interesse em contar com o zagueiro colorado. E, por outro lado, o zagueiro colorado já demonstrou interesse em jogar na Europa. Então, na minha humilde opinião, é só questão de tempo. E não muito tempo. Segundo o jornalista Eduardo Gabardo, o Inter já teria autorizado o empresário de Bruno Fux a oferecê-lo aos grandes da Europa. Então, se o próprio Inter já autorizou, então, logo, logo, com certeza, teremos informações de Bruno Fux voando para a Europa. O último jogador da lista é titular da equipe de Aldair Helman, do Fluminense. O nome do garoto é Marcos Paulo, que vem chamando bastante atenção na equipe titular do Flu. Além do futebol do Marcos Paulo, outra coisa também que ajuda na sua ida para a Europa é a sua dupla nacionalidade. O que facilitaria demais para ele e para os clubes europeus que o quisessem contratar. Isso porque Marcos Paulo é brasileiro barra português. De São Gonçalo, Rio de Janeiro. Marcos Paulo, de 19 anos, é um jovem muito promissor do futebol brasileiro. Esse jogador já passou pelas categorias de base da seleção brasileira e, recentemente, ele passou pelas categorias de base da seleção portuguesa. No Flu, desde 2011, ele fez toda a sua base nas laranjeiras. E o treinador responsável por trazer Marcos Paulo ao elenco principal foi o treinador Fernando Diniz, que atualmente treina o São Paulo. Isso naquela época que o Fluminense estava com dificuldade para contratar, não conseguia contratar ninguém. Então, o Diniz foi na base e buscou alguns jogadores que estavam se sobressaindo sobre os outros, se destacando. E Marcos Paulo era um deles. As características de Marcos Paulo é... Ele é um atacante técnico, com um bom arranque. E o que todo atacante precisa, ele tem. É oportunismo. Além de um bom cabeceio e o passe final apurado. E com tudo isso, ele ainda dribla bem. Ótimas características para quem quer jogar em uma seleção ou na Europa. Marcos Paulo na Europa. Segundo o site do Futmercato, o Lille da França tem interesse no jogador do Fluminense. Além do Lille, outros times também da França teriam interesse no jogador. Esses times seriam o Lyon e o Olympique de Marseille. Já demonstraram interesse no Marcos Paulo. Mas o Lille parece ser o time que tem mais vontade de contar com o jogador para a próxima temporada. Pessoal, essas foram as 5 promessas do futebol brasileiro que podem sim ter futuro na Europa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas para fazer o vídeo. E se vocês gostaram, deixem aquele like aí, que eu sei que não vai doer o dedo de ninguém, beleza? Mas se vocês não gostarem também, eu vou entender porque é difícil agradar a todos. Mas eu prometo que vou passar a cada dia tentar fazer um vídeo de melhor qualidade, de melhor conteúdo para vocês, beleza? Fiquem todos com Deus e valeu!